Música Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe Ecofit, o número 132 Jets Plane 11 Se eu coloco aqui com o Boeing 737-800, se cagou, para fazer um forro de São Paulo, Guarulhos, com peste de cima, Florianópolis Eu estou preparando o plano de fogo aqui, logo, logo, a gente que cola E não só o plano de fogo, aeronave Só coloquei aqui para apasquecer o avião Aqui que eu coloco a luz de inocência, ok E aí 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 Pensa o Embarca as Pagassas. Bom, agora que eu vou iniciar com os passacenhos. Plano de Puxback recebido, comandante. Me avise pelo menu quando estiver pronto. Plano de Puxback recebido. Plano de Puxback recebido. Obrigada. 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 Ainda vamos nós. Obrigada. Quase a break. 400. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso galera, estamos seguindo para Florianópolis. Uns inscritos aí me falaram para eu não deixar fósforo aqui em algo, para deixar open, para não ficar cabinho ao discurso. Eu vou ver se isso é verdade, tá? Eu vou ver se isso é verdade mesmo. Eu tentei fazer o povo de São Paulo para doendo sair, mas que é um merda, galera. Quando eu ficava fósforo pelo Uruguai o afião apagou, galera. Apagou tudo. A maioria só nem confia nesse aeronave escassivo, galera. O que é isso? 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 Simulaque. Esse é o cabinho altkut, galera. Como é que eu estou muito obrigado pelo Lucas Roça Corruptão Simulations? Por que dava essa dica para mim? Obrigado. 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 Já vi uma cenária aqui no aeroporto que ficamos fazendo. Que ainda não está pronto. R$2,500. 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 Arremetemos Eu vou tentar de novo Se eu não conseguir sair Vai despiar pra Curitiba Ou pra Saguaruna Eu vou tentar de novo 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 Se acessar Arremetemos Se acessar Arremetemos Eu vou seguir pra Curitiba Eu vou tentar de novo 100 50 40 30 40 40 40 40 40 40 50 40 40 40 40 40 50 40 40 e aérea do Brasil. Agradecendo a todos os os professores que ele conheceu, e nos ensaios a uma situação para dar o seu voto a liberar. Muito obrigado. Você pode usar o seu telefone para chamar e testar. 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 O seu telefone para chamar e testar.